Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Esse é o dia que fez o Senhor nos alegremos nele. Lembre, mulher, que você é muito valiosa, é muito valorosa. O seu valor excede aos mais finos rubis. E por isso, a Boas Novas separou de segunda a sexta uma hora de programação especial para você. Esse é o Espaço Feminino. E que prazer e honra é saber que você ligou sua TV aí em casa, nos deixou entrar e bater um papo com você. E você, como sempre, é a nossa convidada especial de hoje. Meu nome é Tereza Gomes. E hoje vamos falar sobre os benefícios da leitura. Nossa sala está lotada de muita gente legal. Mas antes de eu apresentar cada uma delas, eu começo sempre o Espaço Feminino, chamando você que está em casa para participar com a gente. A sua participação é muito importante. Você é a principal razão de nós estarmos aqui hoje e todo dia transmitindo Jesus. Você sabe, eu sempre falo isso, que o Espaço Feminino não é só essa uma hora que nós estamos no ar. durante todo o dia. Nas redes sociais nós estaremos lá interagindo com você. E que prazer é bater esse papo com você, não só aqui, mas também fora da tela. Anota os nossos contatos. O nosso e-mail é espaçofeminino arroba boasnovas.tv O nosso site www.boasnovas.tv Se você aí é tecnológico, prefere o WhatsApp, não tem problema. A gente tem também código 21 981510069. Código 21 981510069. Você encontra boasnovas em todas as plataformas digitais, Facebook, Instagram. Nós temos um canal do YouTube, lá você encontra daqui a pouco esse espaço feminino, bem como os outros anteriores, e toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Então não tem desculpa pra não participar com a gente. Entra lá, se inscreve, compartilha, comenta a sua sugestão de tema, sua sugestão de culinária, de cantor, de artesanato. Você manda no Espaço Feminino. Você também encontra boasnovas através de aplicativos para Android ou iOS. Então procura lá. Eu tenho certeza que você vai nos encontrar e eu te espero lá então para esse bate-papo. Falando hoje sobre os benefícios da leitura, eu tenho aqui na minha sala Ana Luíza Badaró. Psicóloga, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tereza. É um prazer estar aqui. Muito bom. Também, Aline Rodrigues, que é pedagoga, seja muito bem-vinda. Obrigada. No nosso artesanato temos a Clarice Seixas, que é artesã, claro, e vai nos ensinar a fazer um bálsamo corporal para ficarmos mais cheirosos ainda. É isso mesmo? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É difícil? É um prazer. Não? É derreter tudo e misturar. Gente, todo mundo me diz isso aqui. Não, Tereza. É facinho. Se você se interessou em ficar mais cheirosa e em fazer esse bálsamo corporal, daqui a pouco, fica ligado na Boas Novas e aqui no Espaço Feminino que a gente vai aprender com a Clarice a fazer essa... Olha só, gente. Está bonito hoje o nosso cantinho, não está não? E já está. Cheiroso eu sei que televisão não sente cheiro e tal e tal, mas a gente pode falar e vocês acreditam, não é verdade? Na música, eu tenho o Rubinho, a Rai Campos e a Gabriela Gomes. Be One, é isso? É ministério, é grupo? Como é que eu posso chamar vocês para não falar besteira? É Be One Music. Be One Music. Pronto. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E conta um pouco para a gente sobre a Be One Music, como é que funciona, há quanto tempo vocês estão juntos, dá aí uma ideia para a gente. Bom, o Be One Music ele começou de um sonho da nossa juventude onde a gente trocou de nome e assim a gente começou uma nova fase. E o Be One Music ele veio junto com isso há mais ou menos dois anos, três anos. e aí esse sonho do Be One Music nasceu no coração do nosso pastor Tiago e ele convidou a gente para esse desafio e para essa missão e a gente está aí. Estamos lançando vídeos e etc. Legal. Eu queria dizer que vocês também estão muito mais do que convidados para participar do nosso papo. Nossa sala está recheada. Chama todo mundo aí também para rechear a sala da sua casa que agora a gente vai ouvir uma música. Música Até Te Encontrar do Be One Music o espaço é todo de vocês. Tenho tanta fome de Ti Tenho tanta sede da Tua presença te desejo noite e dia não há nada que eu queira mais não há nada não que eu queira mais meu desejo meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever minha vontade é de ser para sempre só eu e você eu vou te buscar até te encontrar até que eu tenha mais perto vou subir vou subir aos céus vou descer ao mar vou olhar o mais profundo só para te encontrar eu vou te buscar até te encontrar até que eu venha até que eu venha mais perto vou subir ao céu vou subir ao céu e olhar o mais profundo só para te encontrar meu coração vou te encontrar sou atraído pelo teu olhar meu coração sou atraído pelo teu olhar meu coração meu coração é fundido sou atraído pelo teu olhar meu coração é fundido sou atraído pelo teu olhar somente perdo pelo teu olhar somos atraídos somos apaixonados meus olhos eu vou te buscar até que eu tenha mais de ti vou subir aos céus eu vou descer ao mar pelo meu olhar o mais profundo só para te encontrar Adora ele! Eu vou te buscar Até te encontrar Até que eu tenha Mas eu te ir Vou subir ao céu Só pra te encontrar Até que eu tenha Mas eu te ir Vou subir ao céu Vou descer ao mar Pergulhar o mais do céu Só pra te encontrar Meu desejo é maior Que tudo que eu possa descrever Minha vontade é Para sempre só Pelo menos Amém, aleluia Estamos de volta com o Espaço Feminino Se você ligou sua TV agora Estamos falando sobre os benefícios da leitura E já fomos abençoados aí Com uma música linda Do Be One Music Se você perdeu Você pode encontrar Daqui a pouco Esse programa Lá no nosso canal do YouTube Mas fica ligado agora Porque no final do programa Eles vão cantar mais Então fica aí Fica aí Bate papo com a gente Porque você não vai perder E não vai se arrepender Estou aqui também Com a Ana Luisa Badaró E a Aline Rodrigues Conversando Agora só vamos falar Ana e Aline Intimidade aqui Que a gente já bateu muito papo Já estamos no sentido Coleguinhas Isso Que bom É... Os benefícios da leitura Acho que a gente Não precisa nem dizer Quais são os benefícios da leitura Porque isso já tá Enfim Todo mundo sabe Claro pra todo mundo Eu acho que A gente tem que vir na contramão agora Tá se esquecendo um pouco da leitura Então É a pergunta Que eu acho importante E pertinente Da gente começar É como então desenvolver Esse hábito da leitura Isso Porque o que acontece hoje em dia Que a gente está vivendo Em tempos muito acelerados Todas as crianças Com aparelhos conectados A mãe também com o celular E a vida toda Numa correria Que a gente não tem tempo pra parar E as crianças precisam Desse espaço Assim de tempo pra refletir E o livro Ele vira uma ferramenta Assim da criança Sentar do lado do pai Pra ele poder ler Pro filho Então as vezes É o único momento dos dois Poderem estar quietinhos ali Na hora de dormir E a gente percebe benefícios Em todos os outros momentos Da criança Assim na escola Fica mais focado Mais criativo E quando você vê Tudo nasceu de um momento ali Ele e o pai Ou ele e a mãe Na hora de dormir Lendo todo dia Um pouquinho Desculpa Até porque o benefício Aí não tá só No ato da leitura Né? As vezes como você disse É o único momento Que o pai Ou a mãe tem com a criança Isso Então Quais os benefícios então Não da leitura Mas desse momento Pra criança Pro crescimento E desenvolvimento da criança Desse tempo Que ela pode ter com os pais É isso Que você compartilha Uma coisa ali Os dois juntos Porque quando você dá Um celular pra criança Ou um iPad Ela fica sozinha No mundinho dela A gente brinca até Que é uma chupeta eletrônica Né? A criança se cala Fica no restaurante sentadinha Fica no carro Cada filho agora vendo um DVD Porque atrás do assento Da mãe e do pai Tem as telas E o livro faz o contrário O livro faz a criança dizer assim Papai, mamãe Senta aqui Me explica essa história Conta de novo e de novo E essa interação da criança Com o adulto Permeada pelo livro Ela traz muitos benefícios Então acho que é uma coisa Que se a gente pudesse Lembrar das famílias A importância de parar Dez minutinhos por dia Sentar Contar uma história E lembrar que isso Além de desenvolver A criança assim Criatividade Foco Ainda traz momentos Pra família Que vão ser assim Desenvolvimento emocional Eu acho isso É maravilhoso Aline eu acho que Que a pergunta pra ti é Onde foi que a gente Perdeu esse hábito Porque Outro dia eu tava fazendo Eu nem lembro qual era o tema Do espaço feminino aqui Mas a sugestão era Gente, bora recuperar Aquele tempo que a gente Sentava na mesa E brincava de jogo de tabuleiro Aí eu falei Mas peraí Hoje em dia tu compra O jogo de tabuleiro Mas o jogo de tabuleiro Vem com o aplicativo Que você baixa pro seu celular E complementa o jogo E quando tu vê A criança tá lá no aplicativo Já tá olhando o WhatsApp Já tá olhando o Facebook E parou de brincar Parou de jogar E perde totalmente a interação Com as outras pessoas Onde foi que a gente perdeu isso Do livro É Eu acho Eu acho que é o avanço mesmo Da tecnologia E Talvez os pais Estejam menos presentes Na vida dos filhos Por conta da questão Do trabalho Então eu acho Que essa Essa falta da presença Da família junto da criança É que faz com que A criança acabe Mais sozinha né Usando mais a tecnologia Eu acho que Eu concordo com a Ana Quando ela fala Da questão da família Tá ao lado da criança Essa coisa De ter bons momentos De leitura com a família É Eu acho que essa experiência Em contato com a leitura É que fica na criança É verdade E hoje em dia Assim mesmo as mães Que estão em casa A gente tem o celular invadindo né O WhatsApp Chamando o tempo inteiro Eu até escrevi um livro Sobre isso Mostra gente Mostra vai Eu escrevi o livro Exatamente porque eu vejo A gente Eu sou diretora de uma escola De educação infantil E eu vejo mães assim Muito interessadas E uma vez uma me ligou E falou assim Ana eu vou fechar o meu consultório Faço a maior questão De buscar o meu filho na escola E eu sei que ela fechou o consultório Fechou a agenda Mas quando ela chega Pra buscar Ela sempre tá no celular Pega a criança Continua no celular Bota a criança no carro Não diz nada né Não diz nada Então talvez fosse melhor Ficar no consultório Mais um pouquinho Chegar em casa mais cedo E desligar o celular E estar com a criança Aí eu escrevi esse livro Que é a história de uma mãe Que cai dentro do celular E os filhos tem que resgatar De tanto que ela E a mamãe super presente Ela cozinha pras crianças Ela lê com as crianças E aí Eu acho que bem atual né Bem atual Porque eu acho isso Mesmo as pessoas que estão em casa Elas sem querer elas estão Dá pra dar um close aqui gente Olha que legal Socorro mamãe caiu no celular Onde que a gente encontra esse livro Esse livro tá disponível assim A venda pode ser nas grandes livrarias E pode ser comprado pela internet E eles entregam em casa Fica a dica aí filho Compra de presente de Natal Pra sua mãe A filhinha brudinha De repente ela vai aprender Junto com você Uma coisa bacana né É verdade Porque realmente a tecnologia Invadiu a nossa rotina E tá roubando momentos Muito preciosos de interação E uma criança precisa de um adulto Com calma Pra ouvir o que ele tem a falar Um adulto sempre conectado As vezes a gente vê nas pracinhas né Cada mãe cada babá com seu celular E a criança quer mostrar uma coisa E não tem ninguém ali disposto né E claro a gente também não tá aqui Pra demonizar celular na internet Claro que não Porque eles tem no bom uso Ferramentas fantásticas né É verdade E se a gente souber usar aliados com outras coisas Que também são muito boas Não Maravilha é verdade Acho que a privação de radical nunca é bom né É o caminho do meio sempre Isso é o equilíbrio Eu acho que vale a pena pros pais A gente já passou por essa fase A gente também foi criança Isso A gente não tinha internet A gente só tinha livro E ninguém ficou menos inteligente Ninguém foi menos estimulado por isso Exatamente Então a gente não pode achar que só a tecnologia nova Que vai fazer bem E esquecer também do que era anterior É... Eu acho que fica o desafio aí Da gente tentar também Trazer eles pro nosso mundo Isso Porque as vezes a gente não entende Por que a criança É... Tá tão ligada na internet E eles não entendem Por que a gente não quer saber da internet É verdade Então tentar É... Não só É... Proibir Mas aí abrir mão um pouquinho E também Em troca Isso Expor eles a realidade diferente né E usar a internet pra compartilhar também Joga um joguinho com o seu filho Assim não precisa O problema da internet pra criança É deixar ela isolada do convívio com os adultos Se você usar pra você se divertir junto Ver um filmezinho com ele Sabendo qual é o personagem que vai entrar Isso é ótimo também Eu acho que não... Eu achei interessante Tu falou da escola E... A gente sabe que Claro Hoje em dia É... Quando um pai procura uma escola A gente procura O que que ele tem pra oferecer pro meu filho Sim Estrutura É... E aí a gente já parou de pensar mais Qual é o tamanho da biblioteca Que a escola tem pra oferecer pro meu filho É... Ao invés de Como tal laboratório de informática É... Com certeza É... Toda semana um aluninho leva um livro pra escola Da escola pra casa E aí tem que ler durante o final de semana E na segunda contar Isso... Como que a escola tem procurado voltar atrás, né? É... Recuperar esse hábito Com certeza Tereza, eu acho que a biblioteca é o coração de uma escola Porque ali assim As crianças pequenas levam livros pra casa toda semana também E muitas vezes assim Nasceu um irmãozinho Ou a criança tá com dificuldade de tirar a fralda Sempre tem um livro que pela assim Comendo pelas beiradas A gente consegue falar daquele assunto que a criança tá precisando ouvir Ou dar uma ferramenta pra mãe poder conversar sobre alguma coisa Porque a literatura tem isso Que é muito fantástico, né? Você poder refletir sobre a sua vida Mas através da história de um personagem Isso vale pra gente Vale pra criança pequena Então é muito comum assim Às vezes as crianças de 5 anos falam pra bibliotecária Ah, eu tô querendo hoje um livro Que fala sobre... Tinha uma criança querendo... Ah, eu tô querendo um livro de criança que tá muito sozinha E é uma criança que ama esses livros por sinal E a mãe me ligou e falou Ana, eu queria te agradecer Porque eu contei essa história 10 vezes E no final a criança pôde me contar o que tinha acontecido entre ela e um amigo do prédio Mas como a criança diz, né? Isso O que ela tá passando Até o que ela tá sentindo através disso Isso Quando ela escolhe um título Você já pode... Ela tá precisando ouvir essa história E ouvindo a história Ela chega à conclusão sobre a vidinha dela A criança tem uma identificação com a história Com os personagens Pra eles lidarem com todas as emoções que são muitas que uma criança atravessa E a literatura faz isso de uma forma muito tranquila Eu acho bacana do livro, gente Ainda mais hoje em dia os livros infantis Claro que até os livros tiveram que se adaptar a essa nova realidade Quando eu era criança, tinha muito menos ilustração Muito menos Muito menos cor Muito menos recursos no livro E agora, pra atrair, a gente tá tendo que se adaptar É porque ele compete com a tecnologia É Então precisa desse recurso É... Por exemplo, hoje em dia a gente vê crianças de 7, 8 anos Que mexem tablets e celulares e smartphones melhores do que a gente Mas não sabem amarrar um sapato É... Pois é Quando outro dia eu fui numa feira do livro e vi um livrinho em formato de sapato Pra amarrar Com um cadar sozinho Isso Que ensina É... É... Muito mais palpável, né? Muito mais palpável Que tipo de... 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 Habilidades que isso pode estimular e até criar numa criança que talvez um tablet Onde tu aperta o botão pra amarrar o sapato Isso Não ensina É verdade Não, e eu acho assim, até o uso do tablet a criança fica muito... É... É ali o tablet Isolada, né? E se você observar, às vezes você até chama por ela E a criança não responde Nem escuta, tá em outro planeta Exatamente E quando ela tá interagindo com o livro, geralmente Surge uma pergunta e ela busca uma outra pessoa Isso... Ou ela quer mostrar o que tá vendo Ela sempre busca uma interação Ou ela parte daquele livro pra pesquisar um outro assunto Então vamos na biblioteca, vamos procurar Saber se tem mais... Se existem mais dinossauros Porque criança é muito curiosa, né? Curiosa, tudo é porque, tudo é me contar mais É verdade E vai e continua E sorte da criança que tem um adulto pra ouvir isso tudo, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade que acho que tá todo mundo muito ocupado, né? O tempo voa, o trânsito consome um tempo danado Os pais acabam chegando... Mesmo pais muito dedicados chegam em casa muito tarde, todo mundo cansado E até o livro ficou digital, né? Hoje você tem um aplicativo com um livro, né? É... Eu tenho uma amiga que ela escreve, ela é escritora Aí eu falei, poxa, onde que eu posso ter acesso ao seu livro? Ah, você entra no site e tal E você baixa por PDF que vai pro celular É, que você lê Então assim, até o livro mesmo, papel, é uma coisa que tá bem escassa É, é verdade Mas o livro digital ele também pode ser bem bacana Se a gente deixar assim, se a gente conseguir mergulhar O que não pode assim, o livro digital no tablet Sem querer você vai ficar, pode sair dali pro e-mail Pode sair dali pro WhatsApp É verdade, sempre sai, né? Exatamente, se você conseguir, como tem leitores digitais só pra livro Se você conseguir mergulhar naquela história E viver as emoções daquele personagem O efeito dele é o mesmo, assim Ele pode ser... Eu acho até um pouco atrativo, porque tem muita gente que não gosta de ler, né? É... Então, de repente, esse jeito diferente de ler Atrai pessoas... Nossa, eu acho um espetáculo Que não tem, né? Esse hábito Mas eu acho que leitura, ele é um hábito criado Não existe, ah, eu não gosto de ler Eu acho que pra mim, pra quem não gosta de ler Não é não gostar de ler É... Você nunca foi tão exposto É, na verdade, a leitura é... Você cria o gosto, assim Na verdade, o hábito a gente, às vezes, não sabe se existe Porque tem pessoas que estudam anos e leem todos os dias Aí, quando ela termina a faculdade, ela nunca mais pega um livro Agora, se a pessoa tiver o gosto de ler, aí sim, o papel dos pais é fundamental Todo dia, escolhe o livro que o seu filho mais gostar Dez minutinhos, aquela criança vai crescendo e vai se acostumando com o livro Se você tiver o gosto, você vai o resto da vida O hábito, às vezes, a gente acha que a criança tá com o hábito de ler Mas mudou de professor ou acabou os estudos, ele não pega mais E a escolha do livro adequado pra aquela, pra faixa etária da criança, né? Não adianta você trazer um livro super difícil Com uma linguagem, com um vocabulário inacessível pra ela Porque aí você acaba conseguindo o efeito contrário Em vez de você aproximar ela da leitura, você afasta Então, é importante de trazer histórias que sejam apropriadas pra aquela faixa etária da realidade E mesmo pra criança que já lê, assim, a criança tá com sete anos, oito anos, dez anos Pegou um livro novo, muitas vezes você senta com uma criança de dez anos E começa a introdução, que às vezes é mais enrolada Até ele entender quem é o personagem principal É um empurrãozinho que a pessoa leva pro resto da vida E faz uma diferença, assim, na vida acadêmica, na criatividade Sim, eu posso me ajudar Pra tudo E aí, muitas vezes, aquele leitor, o que ele teve foi só uma mãe Mas, ai, vamos juntos na livraria e descobre um novo livro daquele autor Aí a criança fala, mãe, esse livro tá meio chato Então vou sentar e vou ler com você Eu leio um parágrafo, você lê o outro Mesmo pra quem já é um bom leitor Isso dá um empurrãozinho e você vê reflexos maravilhosos em outras áreas É aquele negócio do exemplo que arrasta, né? É isso Se a criança nunca ver livro em casa Ninguém lê Ninguém lê pra ela Não vai ser a escola que vai magicamente resolver o problema dessa criança Mas, ai, depois ela cresce, ela vai trabalhar Exigem que ela seja criativa Que ela imagine um cenário, por exemplo, maravilhoso como esse aqui O livro é uma ferramenta de estímulo à criatividade constante Então eu acho que o mundo cada vez mais precisa de pessoas que possam criar e possam imaginar E o livro ajuda muito nisso Quando a gente fala de leitor, não fala só de crianças de 6, 7 anos que estão entrando na fase de alfabetização A gente pode falar até de bebês Isso O livro pode ser, pode estar em casa, uma mãe pode levar o filho numa livraria quando ele tá com um aninho Eles amam Dependendo do bebê Às vezes a gente tem bebês que já se interessam Às vezes com 6 meses, 7 meses, começam a despertar a atenção pro ambiente E o livro entra junto com os brinquedos, né? É verdade, é uma forma de... é um brinquedo É, exatamente E claro, quando a gente fala em criança, a gente tem que deixar babar, morder, riscar Isso Isso Faz parte do reconhecimento, né? É um livro preparado pra ser utilizado por aquela criança pequena, né? Eu acho que a gente já falou bastante de criança A gente já pode falar um pouquinho Enfim, a criança tem todas essas estratégias que são fantásticas pra começar, pra se expor e pra ler Mas a gente sabe que por questões, às vezes, sociais, por questões de exposição, por onde mora, por tudo Tem gente que não é exposto mesmo É isso Até gosta, até gostaria se fosse mais exposto, se tivesse oportunidade Mas não teve, nunca teve E aí, por exemplo, chega numa situação adulta e tem que ser criativo e tem que correr atrás do prejuízo Que dicas vocês dão, então, pra resgatar esse hábito pra quem já é adulto Não tenho tempo pra ler, não me interessa, tô cansada, não sei o que Mas precisa criar esse gosto porque sabe que vai ter, vai precisar disso É verdade, é verdade Como começar? O primeiro ponto a pensar é ver pelo que você se interessa, o que você gosta Busque livros de temas de que você gosta É, exatamente Se você gosta de culinária, você busca livros de culinária Se você gosta sobre moda É, começa É, se você gosta mais, você gostaria de saber mais sobre um determinado assunto Sobre, por exemplo, neurociência Busque livros de assuntos que você se interessa E mesmo a literatura, assim, o que é fundamental na literatura É que a gente acaba, por melhor que seja a nossa vida A gente vive só a nossa vida Com a literatura, você vive muitas outras vidas E você consegue entender a dor de outras pessoas Então, por exemplo, hoje em dia talvez A gente não tivesse tanto problema no nosso mundo Se um governante entendesse o que sofre aquele povo Quando eu decido, sei lá, jogar uma bomba ali Aí se você ler um livro sobre uma guerra e um personagem da guerra Quer dizer, o desenvolvimento da empatia O mundo precisa de gente mais calma e de gente mais empática E a literatura ajuda muito nisso Até para se distrair dessa loucura toda que a gente está vivendo Eu, por exemplo, hoje tenho dificuldade de assistir um jornal Que seja É, só notícia ruim, né? Porque, por exemplo, outro dia eu estava no carro Assistindo, ligado à TV digital no carro E estava passando no jornal lá, local Mostrando uma notícia de um carro forte Que tinha sido assaltado numa dessas rodovias aí Aí daqui a pouco a minha filha lá sentada atrás Mãe, quem eu só toquei? Ela sabia a história inteira, eu fiquei horrorizada Exatamente, tadinha, né? Eu não posso mais assistir jornal em casa É verdade Porque minha filha não deu autoridade para sentar Para assistir um negócio desse Então, às vezes, até contamina a gente Com certeza A gente fica pesado e tal Então a gente pega no final do dia Chega com aquela carga pesada do dia inteiro Do trabalho e de tudo Deita, lê dez minutinhos de livro e você já dorme outra pessoa Outra pessoa Exatamente E tem benefícios enormes para os idosos também Porque existem testes e exames que já comprovaram Que os idosos que leem, eles envelhecem melhor E a gente hoje, assim, já tem mil técnicas Para ficar com o corpo mais saudável E a gente tem que cuidar da cabeça também Então a literatura é uma ferramenta acessível, fácil E que garante você Vem envelhecer Exatamente E garante você envelhecer Podendo conversar com seus filhos, com seus netos Porque ele exige muito dos hemisférios cerebrais Eu acho que é uma recomendação Sem contar que via de regra, gente Eu gosto de ir no cinema Eu adoro assistir filmes Mas via de regra Filmes que são baseados em livros O livro é muito melhor O livro é sempre melhor E você sempre imagina aquilo muito melhor Do que o filme pronto E se eu realmente gosto do filme Eu vou atrás do livro para ler É A gente vai para um break E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Voltamos Estamos de volta com o Espaço Feminino E aqui, gente Impressionantemente Esse assunto deixou a nossa sala alvoroçada O diretor está aqui Dizendo a hora de dizer Gente, por favor, fica quieto Bora fazer não sei o que E eu imagino que aí na sua sala também O papo deve estar fervoroso Sobre os benefícios da leitura Mas agora a gente volta aqui do artesanato E a gente está aqui com a Clarice Ela vai nos ensinar a fazer um bálsamo corporal Vamos começar assim O que é um bálsamo corporal? Um bálsamo é um produto feito com ceras Que pode ser uma cera de abelha Pode ser uma cera de carnaúba Cera de candelilas Qualquer cera Uma cera Manteigas vegetais Óleos vegetais E óleos essenciais E ele é para que? Hidratação? Como é que ele funciona? É para hidratar É para hidratar Deixar a pele mais emoliente Dar suavidade à pele Manter a umidade natural da pele A gente sabe aí que o verão está chegando, né? O verão está chegando Quando está no inverno O frio às vezes também resseca muito É bom para tudo que é estação? É bom para tudo E o ideal é assim A natureza oferece para a gente Uma infinidade de matérias climas diferentes Então a gente pode assim No inverno escolher um óleo que seja mais emoliente De repente no verão a gente escolhe um óleo que não seja tão gorduroso Que adapte melhor ao nosso clima Tem para todos os gostos Tem para todos os gostos E tudo tirado da natureza Tudo tirado da natureza Eu acho que a gente tem que aprender Como é que os nossos avós se tratavam Legal Né? Não tinha essa quantidade de produto industrial É verdade Eles se tratavam lá com a plantinha que estava lá no quintal deles E vamos combinar que muitos avós nossos viveram muito mais do que muita gente Próximo da gente hoje, né? E de uma forma muito mais saudável Tinham menos dermatite, menos irritação na pele É verdade Porque tem muitos ingredientes sintéticos hoje que dão muita irritação Tem outros que dizem, né? Tem pesquisa aí que tá mostrando que podem ser cancerígenos Então a gente precisa melhorar um pouquinho a nossa qualidade Tá falando de qualidade de vida, né? Mas também do nosso corpo Tudo é um conjunto, né? É um conjunto Clarice, a gente vai já ver aí o que a gente precisa pra fazer Pega um papel ou uma caneta e anota então aí O que você precisa conseguir e comprar pra gente fazer esse bálsamo corporal Anota aí Bom, hoje a gente... É... A gente precisa de... Cera de abelha Cera de abelha, né? A manteiga de carité A manteiga de cacau O óleo vegetal Que a gente escolheu... Quer dizer, eu escolhi o de gergelim Legal Ele é muito indicado... Os indianos usam muito gergelim no cabelo, gergelim no corpo Ele tem antioxidante, é um óleo muito bom E? E os óleos essenciais Isso é pra cheirinho, pra... É... Não só pra cheiro Porque os óleos essenciais, eles têm muitos princípios ativos E a gente pode utilizar aromaterapia Porque a gente... Os óleos essenciais oferecem... Eles têm um princípio psicoaromaterapêutico Então é assim... Se você tiver um pouco mais triste, chateada num dia Usa lá um óleo essencial de bergamota, de laranja Que te dá um up, te dá alegria Legal Esses colarezinhos são pra gente pingar os óleos essenciais E você ser trabalhada durante o dia com aquele aroma Perfeito Então... Depois nós Desculpa É porque eu peguei o gancho ali delas Se precisar de foco, atenção, concentração Usa um óleo essencial de alecrim, de limão, de menta Que vai ajudar a... A chamar... Antes da gente começar a aprender então Como é que faz, só me diz onde eu encontro Porque são coisas bem específicas, né? São Realmente aqui no Rio não tem uma variedade tão grande de locais Mas é mais difícil, em São Paulo tem muito mais Mas no centro, aquelas lojas de essência da Rocinha do Espaço Da Rua da Conceição Legal Ali tem... Tem lojas que a gente consegue encontrar Então vamos lá Óleo de gergelim, produtos naturais também com muita facilidade Mas a escolha dos óleos essenciais de hoje São óleos destinados ao feminino Perfeito É o óleo... A gente vai pegar o gancho aí do... Da campanha do Outubro Rosa Tudo rosinha aqui, gente Tudo rosinha Trouxe tudo rosinha Justamente por isso, né? Então vamos lá, Clarice Vamos fazendo e a gente continua batendo esse papo enquanto a gente vai fazendo A gente vai ter que derreter e misturar isso tudo Então, por isso a gente tem esse aparelho aqui, né? É, eu trouxe esse por ser mais prático Em casa, a gente pode pegar uma panela de inox ou de... Ou de... aquela de ágata Coloca em banho-maria, não deve ser alumínio Pra se fazer cosmética natural Não deve usar panela de alumínio Aí faz o banho-maria, porque aí a gente controla a temperatura A temperatura alta, ela degrada um pouco os... a matéria-prima E aí a gente tem uma perda de propriedade, lógico Como é aí, então? Então, aqui eu já coloquei pra derreter Tem uma ordem, a gente deve respeitar o ponto de fusão de cada ingrediente Então a gente coloca primeiro a cera de carnaú, a cera de abelha Porque ela demora mais, ela tem um ponto de fusão mais alto, em torno de 60 graus Quando ela estiver quase derretendo, aí a gente coloca as outras manteigas Aí coloca a manteiga de carité, a manteiga de... de cacau E fica misturando sempre ou não? Nem precisa misturar, você vai colocar, ela vai derreter sozinha Perfeito Tá quase toda derretida, você vai colocando outro ingrediente E coloca o óleo de gergelim Porque já tá derretido, né? Porque ele já tá derretido Se puder dar uma pré-aquecida, às vezes só de segurar o óleo em cima do vapor Porque senão vai ter uma diferença de temperatura Na hora que eu colocar o óleo frio, a cera vai dar uma endurecida Aí a gente vai ter que deixar aquilo tudo um pouco mais de tempo Entendi Pra derreter tudo Cumprindo esses passos, mais ou menos em quanto tempo tudo derrete? Sabe dizer? Não, é muito rápido Dez minutos já tá tudo derretido Ah, então é rapidinho mesmo É muito, muito rápido E prático, né? É, rápido, prático E eu vou mostrar que ele é muito versátil Você pode utilizar um bálsamo corporal em partes mais ásperas do corpo Você pode colocar num frasco daqueles de manteiga labial E aí vai ficar Eu posso te pedir a gente engrossar esse caldo aqui e fazer Pra o povo em casa entender como é que funciona? Sim, pode Ó, aqui tem a cera de abelha Coloca primeiro a cera Aqui ela vai derreter mais rápido porque já tem alguns olhos derretidos E já tá quente, né? Bem quente E já tá quente, é Quando ela começar Quando ela começar a ficar mais derretida, mais líquida, né? A gente vai introduzindo as outras manteigas Ela já tá começando aí a... É, ela vai diminuindo Eu vou colocar aqui tudo junto porque como já tá derretido Dá uma olhada aí, dá pra ver Ela tá bem aqui, gente Deixa eu... Ó Pronto, já dá pra você ver Claro que aqui a gente só colocou um porque esse outro já tá praticamente pronto Só pra você ter uma noção em casa como vai ficar Mas em casa você coloca mais um pouquinho, né? Isso Tem uma medida Pra fazer 100 gramas de bálsamo você pode usar 20 gramas de cera de abelha 15 gramas de manteiga de carité, que é maravilhosa pra pele e pro cabelo 8 gramas de manteiga de cacau e 57 gramas de óleo de gergelim Perfeito, já deu aí a receita É, aqui tem 100 gramas de produto Olha aí, gente, como tá diminuindo o tamanho já da cera de abelha Aí depois é só colocar um pouquinho da manteiga E manteiga vocês sabem que não demora nada pra derreter, né? Isso que é pra pele você pode passar no cabelo Ah, pode? Pode, por exemplo, aquele cabelo que é mais rebelde, tem mais frizz Só um pouquinho, né? Passa assim? Passa só um pouquinho, coloca assim na raiz que ele já vai dar aquela acalmada na... Isso é minha utilidade, gente É, mas a cosmética natural é isso Ah, fica a dica A cosmética natural, a gente conhecendo as propriedades de cada ingrediente É... a gente pode utilizar pra várias coisas A ideia da cosmética natural é realmente diminuir o número de frasco da nossa prateleira Perfeito Porque a gente não precisa ter um creme pra mão, um creme pro pé, um creme pro corpo Não precisa A maioria dos óleos são até parecidos, né? Então pode usar... Manteiga de careteu você pode ter gente que passa direto Quem tem um cabelo assim mais crespo, mais seco Passa direto Ó, aí a misturadinha Vocês viram que algumas das manteigas que a gente já colocou, algumas coisas até sumiram? Já Isso tudo por causa do calor, né? Por causa do ponto de fusão de cada ingrediente Ah, legal, legal Aí depois disso é só adicionar o óleozinho Aí o óleo essencial, ele é muito concentrado Então não é como uma essência comum que você vai pingando, vai cheirando, ai tá bom e vai colocando mais Não É... Você não deve passar, ultrapassar de 2% Nossa, então é uma gotinha, duas no máximo No caso, aqui a gente tem 100 gramas de um produto Um grama é um ml 2 gramas são 2ml Sim, perfeito Aí uma conta básica, isso aí muda um pouco de autor pra autor, né? Um ml a gente calcula em torno de 22 gotas Ok Porque os frascos vem com conta gotas e vai colocando Então eu aconselho assim, começa com 1% Vai lá, vinte, testa, experimenta Se quiser um pouquinho mais, pode Mas não pode ultrapassar as 44 gotas Bora botar? Bora Para o povo em casa assistir Essa aí é de que essa essência? Peraí Claro Sete Oito Nove Eu já tô sentindo o cheirinho, gente Hummm Ótimo Já deu Bom, coloquei as 22 gotas Pra gente... e é sempre bom homogenizar Aqui tem óleo essencial de gerânio, de langue-langue, salves clareia, funcho, que é a erva doce São óleos pro feminino, eles amenizam os sintomas pré-menstruais Perfeito Ai, eu quero! Adorei E aí, me diz, olha, você pode espalhar Já deixou dar um... Ai, gente, cheiro demais Tá bom já? Já aroma? Pra mim já tá bom Então, pronto E aí, na hora que isso aqui esfriar, já vai virar aquela pastinha bacana, né? Na hora que esfriar, aí tem que ser com óculos pra não fazer muita... Ó, simples assim, gente Simples Negócio de sorvete Você vai pegar tudo da sua casa O que você vai precisar? É da panela, um tabuleiro pro banho-maria, espátula, pão duro, colherzinha pra ajudar a virar Ou então um frasco... Legal É, pra poder medir Uma balança pra você ver o peso direitinho E o frascozinho pra colocar depois, né? E eu aconselho, assim, o frasco que você utilize é aquele que acabou na tua casa e que você guarda Reciclou! É isso aí? Porque a ideia é reciclar Perfeito Então ela vai colocar aqui uns pra gente, a gente vai deixar esfriar Enquanto isso eu vou ali terminar o bate-papo e no final eu volto pra mostrar como ficou já mais endurecidinho, tá bom? Tá jóia! Fica aí, já já a gente volta com mais Espaço Feminino Estamos de volta, infelizmente, no nosso último bloco eu já tô até mais calma Cheirosa Que delícia! E a gente já não tem mais muito tempo pra muita coisa, né? Mas, dá pra falar um pouquinho É... Que hábitos, assim, de saúde mental que a leitura pode melhorar? Minha filha, por exemplo, se eu perguntar pra ela o que ela quer ser quando crescer Ela diz que quer ser princesa Ai que merda! Quer morar num castelo Olha! E eu não brilho não! Pode ser, minha filha! Ela não tem 4, 5 anos, gente, deixa a criança ser Que benefícios pra saúde mental que essa leitura pode trazer? Olha, nas crianças a leitura aumenta, desenvolve a linguagem, aumenta a criatividade, vocabulário Ajuda as crianças a escreverem melhor Ajuda a interpretação de texto que vai funcionar em todas, que vai ajudar em todas as matérias Toda a vida dela, eu acho Toda a vida Na vida adulta, a leitura calma Ela, às vezes, tem um efeito parecido com a da meditação Porque você consegue sair da sua vidinha e viver uma outra vida Até se sente lá dentro, né? Da história Exatamente E pro idoso, ajuda na memória, na manutenção do cérebro ativo E é fundamental, assim, pra você manter as funções cerebrais em ordem Porque ela exige bastante Isso É isso mesmo que a Ana falou Eu acho que os benefícios da leitura Eu acho que é você sair desse mundo e partir pra um mundo que você escolheu, né? Então, assim, a sua filha, que gosta tanto de princesa, naquele momento ela deixa de ser a sua filha E vai virar uma princesa E passa a ser a princesa que ela gostaria de ser Então, é fantástico, né? Você poder ter essa escolha Eu acho que é muito interessante porque, assim, você... O que a leitura produz é totalmente averso, por exemplo Às vezes, na internet, você tá no Instagram, tá no Facebook E aí você fica ali um tempão, daqui a pouco você chega... Gente, você chega a ficar, assim, pesado Você fica... Tanta informação, sua cabeça... Isso Você fica, às vezes, uma hora ali que você para, caramba, passou Olha o tempo que passou E quando você tá lendo, às vezes, hora, duas, três horas Você percebe que você sai leve, né? Você sai leve, né? É uma... No digital, é uma... É uma... Uma velocidade, né? É de diversas informações E a vida dos... Às vezes, você cuida mais da vida do outro do que da própria vida E da leitura, você tem a oportunidade de refletir sobre a sua vida Sobre a sua vida Então, isso é maravilhoso aí Tipo assim, eu tava... Vocês estavam falando isso E eu tava lembrando de um dos livros que eu li Que foi a história de um pastor Um pastor da minha igreja E eu lembro que, quando eu comecei a ler A história começava com um episódio que aconteceu na vida dele E eu comecei a me imaginar no lugar É isso Vendo toda a cena dele ali O que tava acontecendo e tudo Então, tipo, a leitura tem essa... Esse poder Esse poder de despertar a imaginação na gente Até gente adulta mesmo E isso é maravilhoso, assim, para as crianças e para os adultos Assim, isso é uma coisa que você leva Se você não tivesse lido Você não teria conhecido a vida dele Você não teria experimentado isso Que de uma certa forma Deve ter transformado a sua vida E essa questão da leitura É até bom para a memória, né? Porque, por exemplo Eu tenho uma memória muito fraca Muito Se você falar para mim agora uma coisa Eu vou esquecer da minha memória Verdade A minha memória é muito fraca Só que eu sei que isso É porque, às vezes, a gente tá tão ligada no mundo digital Só de internet, Instagram, WhatsApp, Facebook Que, às vezes, a gente não para para ler E a gente fica realmente com a nossa memória muito fraca Muito fraca Pela falta da leitura Então, hoje, eu tenho muita dificuldade Por exemplo, eu tô fazendo curso de inglês Eu tenho muita dificuldade com o inglês Por causa da minha falta de leitura É isso Por causa da minha memória, entendeu? Então, isso afeta muita coisa Porque a gente vai se acostumando a funcionar Num nível muito superficial É tudo rápido e rápido É fácil Tudo mais fácil E a leitura, ela faz você mergulhar numa história E esse movimento que o cérebro precisa Exatamente Vai funcionar melhor Adoramos Eu vou interromper vocês só um pouquinho Que eu vou mostrar para as meninas e menino E todo mundo que está em casa Como ficou a nossa O nosso bálsamo corporal Eu prometi para vocês que eu ia mostrar Como é que ele ficou um pouquinho mais seco E aqui vocês vão notar que tem uns que estão mais secos Do que os outros Porque foi um dos primeiros que a gente colocou Mas vão todos endurecer E vão ficar com uma textura bem mais consistente Não é isso? Todos endurecem e vão ficar com essa consistência aqui É tipo uma vela Pois é A versatilidade do produto Eu posso botar num frasco Como uma manteiga labial E aí eu não uso óleo essencial Porque ele tem um gosto e pode Sim, claro Nem todos são agradáveis Mortelã pimenta De repente é mais agradável Mas se parar para pensar Cada cera dessa Já tem um cheirinho também que é legal E é muito bom E isso aqui Isso aqui eu acho maravilhoso Pega um pote de vidro Coloca um paviozinho Coloca esse bálsamo aqui dentro Quando você quiser usar você acende Ele vai derreter Aí você vira Ele é líquido no corpo Relaxante, quentinho É, é quentinho É relaxante É psicoaromaterapêutico É muito bom Isso aqui É para... A gente pensa muito em verão Pele mais ressecada Assim como o inverno Serve para aqueles Cotovelos Joelho Calcanhar Para melhorar Eu costumo dizer que isso aqui É meu kit bolsa Sempre tem um potinho desse na bolsa Olha gente Não cai, tá? Não cai Já tá E ele vai ficar bem durinho Você vai raspar Se você quiser colocar direto Você pode raspar Pega um pouco Passa E espalha E o cheiro fica, tá gente? Eu passei aquela hora Já voltei ali Já bati um pouco de papo E ainda tá cheiroso A gente faz também Os perfumes naturais Botânicos Que é mais intimista Aquela coisa só assim Atrás da orelha e tal E você fica o dia inteiro Com esse aroma Perfeito Infelizmente o nosso programa Já tá terminando por aqui Eu queria expressar a minha gratidão A Ana Luíza E a Aline A Clarice Eu que agradeço E ao B1 Music Pela presença de cada um de vocês As portas estão abertas sempre Por favor Voltem Logo Inclusive E a gente termina com música Espero que você aí Tenha aprendido a ficar mais cheirosa Tenha criado Um interesse maior pela leitura Além de ouvir boa música aqui com a gente Até o próximo espaço feminino A gente termina com a música Valor Um grande beijo Um grande beijo Quando eu ignorei a sua voz Você mostrou amor Você mostrou amor Você mostrou amor Você me dá valor Você me dá valor Ao abismo da minha alma desci Mas você foi atrás de mim Quando ignorei a sua voz Você mostrou amor Você mostrou amor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Você me dá valor Seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado O seu perdão é completo Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado Não só apaga pecados Ele me faz alguém Com o coração quebrantado O seu perdão é completo Não só apaga pecados Não só apaga pecados